Quando você vier para esse lugar você vai se sentir em outro lugar do mundo A minha esposa fumou maconha e está dando risada É assim mesmo, não fumei maconha e não usei droga Porque você não consegue controlar Qualquer coisinha você dá risada, olha isso, tá vendo? Fala pessoal, hoje eu estou aqui no Morro do Paranambuco em Itaiaem Gente, esse lugar é extraordinário Aqui o pessoal vem para fazer vídeos, videoclipe, fotografias, books, enfim Esse lugar é maravilhoso, você precisa vir aqui, ok? Morro do Paranambuco Eu fiz um caminho de carro, mas também tem como vir pela praia por uma trilha Uma trilha rápida, um pouco perigosa se você estiver com uma criança Eu não, eu sugiro que tome bastante cuidado, tá? Mas, porque tem, é morro, né? Você sobe e desce na trilha Mas dá para vir também, tranquilo É o melhor, mais fácil Vem com o filho, com a família, com a sogra, com a mãe Vem de carro Eu vou mostrar para vocês como que eu vim até aqui, beleza? Fica perto do Belas Artes Perto da Avenida Europa Também perto do Cibratel, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês O Morro do Paranambuco Genial! Fantástico! Eu não sei se pelo vídeo Vocês vão ter a mesma sensação Que nós temos Presencialmente Mas esse lugar É fantástico Olha só Ali embaixo Fica A cama de Anchieta Nós vamos fazer um outro vídeo Para a cama de Anchieta também Deixa Fala aí nos comentários Se vocês querem um vídeo ali na cama de Anchieta Que a gente mostra para vocês também, tá? Lá naquelas montanhas lá atrás Fica o praião Lá do outro lado Tá bom, gente? Aqui na verdade Essa parte aqui É a praia do sonho Tá? Do outro lado É a prainha Para quem gosta de surfar É o point Eu vou fazer um vídeo também Eu vou fazer um vídeo também para vocês Só para a galera do surf Porque o lugar é o point do surf Beleza? E aí Lá atrás É o praião Tá? Lá atrás Lá atrás É o praião Beleza? Que fica no centro Da cidade de Itaiaém Olha essas pedras Vou fazer um rolê com vocês Vamos lá, amor Vou mostrar para vocês aqui atrás Como é que é ali nas pedras, né? E aí eu Depois eu vou mais ali para frente Para vocês verem Infelizmente, gente Né? Tem o pessoal que vem de fora E não respeita muito a praia E aí o pessoal joga lixo Deixa lixo aqui E aí vai acumulando, né? Então, gente Fica a dica aí, tá? Quando vierem para cá E comerem E fizerem piquenique Por favor Preservem a natureza Preservem esse lugar É de graça Você não paga nada Para entrar aqui Tá bom? Olha só Eu vou deixar também O link na descrição Do meu videoclipe Música de Itaiaém Que eu faço com drone Um vídeo super profissional Né? E vocês podem assistir aí também Se vocês quiserem Beleza? Música de minha autoria Eu também sou músico Compositor Olha só, gente Aqui é meio perigosinho, tá? Para vir com criança Você tem que tomar muito cuidado Tá bom? Porque aqui é um abismo, ó Você meter o pé aqui Já era Já cai lá para baixo Então Tem que tomar muito cuidado Aqui, tá, gente? Olha que legal Olha que lindo isso Passar aqui pelo meio Das pedras E essa trilhinha Olha o barulho Pedra bem alta Aqui também Ah, tem muito bicho, Marcelo Tá, ó Deve ter umas cobras Aqui, sim Aranhas Mas, assim Gente Nesses lugares É mais fácil O bicho ter medo do homem Do que o homem ter medo do bicho Essa é a real Vamos aqui, ó, amor Vamos cá Vamos para cá Tá, depois eu tiro O pessoal sobe aqui, ó Pega uma escadinha Eu acho que aqui atrás Tem como subir Não sei se é aqui atrás É, aqui, ó Vamos subir aqui, gente, ó Vou escalar aqui, ó Peguei o celular Que a Cíntia veio com um tênis Que tem saltinho E ela não consegue subir aqui Mas, ó Olha que lugar maravilhoso, gente De verdade Ó, vou subir essa pedra aqui Para filmar para vocês, ó Olha isso Vou descer da pedra Muito cuidado É pouco Vou subir aqui É perigoso? Não é perigoso? Como é que é, Marcelo? Gente, é assim, ó Hoje em dia Todo lugar É o que eu sempre falo Para o pessoal Que me manda mensagem Ó o urubu olhando para mim Oi, urubu Tudo bom com você, urubu? Todo lugar Gente Tem seus prós Seus contras Então O pessoal sempre me pergunta, tá? De dez comentários Oito É de pergunta O pessoal pergunta se é perigoso Se não é Então, assim, ó Aqui, ó Aqui eu tenho que tomar cuidado, ó O pessoal pergunta Para mim é perigoso Não é? Vamos lá, vamos lá Do outro lado Depois eu te volto Para tirar foto com você É perigoso, não é, gente? Aqui, em todo lugar No mundo Tem seus prós E seus contras Então Vamos caminhando E conversando Vou mostrando Vou filmando para vocês E trocando ideia com vocês Tem seus prós E seus contras, né? É Aqui não é diferente Ah O que acontece muitas vezes, gente? O pessoal vem e fica dando sopa Né? Fica moscando Fica É Liga Para o carro Liga o som Alto Fica chamando atenção Entendeu? Mas aqui A prefeitura Já tem Colocou câmeras Tem uma câmera aqui Tá vendo? Tem uma câmera aqui Tá vendo? Vocês estão vendo aqui Na direção do coqueiro Tem uma câmera Pessoal Ciclistas ali Né? Então assim Não é que é perigoso Mas é que você também Não pode ficar dando sopa Entendeu? Não pode ficar Vacilando, né? Isso é todo lugar do mundo, gente Saber chegar Né? Fica atento Você viu que tem um elemento estranho? Fica de olho no elemento Você viu que o negócio começou a ficar mais estranho do que o normal? Pega o carro Sai fora Depois vem com mais tranquilidade Vem Né? Eu Se for mulher Não sei Não vem sozinha Vem sempre acompanhada Né? Eu Acredito muito Na lei da atração Né? Na bíblia também Que diz Né? Se os seus olhos forem bons Tudo ao seu redor será bom Mas se os seus olhos forem mal Tudo ao seu redor será mal Né? Na lei da atração diz que Tudo que você pensa Você materializa Tudo que você comunica Você atrai Então eu penso Eu sempre Gosto de pensar Nas coisas positivas Tá? Só nas coisas boas E aí De verdade Eu tô morando aqui Há três anos E graças a Deus Nunca me aconteceu Nada de mal Muito pelo contrário Só acontece coisa boa Só Só alegria Só felicidade Em todos os pilares Da minha vida Da minha família Da minha esposa Olha que lindo Olha o horizonte Gente Não sei se vocês Estão vendo Daí Mas tem duas ilhas Uma aqui E uma aqui Aquela ilha ali É a ilha das cobras É uma das ilhas Mais conhecidas No mundo inteiro Vem gente do mundo inteiro Fazer pesquisa Nessa ilha Né? Tem A ilha é lotada De cobra É Não pode Os barcos Não podem parar lá Só com autorização Né? Diz a lenda E tem um tesouro Escondido Nessa ilha Ó Vamos mais ali Onde tá As meninas Da As ciclistas Os ciclistas Que aqui Na praia Pra você Que quer morar aqui Você não tem que Ficar com a mentalidade Da cidade grande Você mudou pra cá Você tem que abraçar Você tem que abraçar Os hábitos De quem mora aqui Senão você não vai aguentar Ficar aqui Também Entendeu? Aqui é saúde É esporte Né? O pessoal pratica Ciclismo O pessoal do ciclismo Aí Tá vendo? Esse lugar aqui Também é lindo Tá? Eu fiz um ensaio Fotográfico Da minha esposa Aqui em cima É como se fosse Um pier Né? Hum Ó pessoal Tava falando Né? O que que Poderia ser Esse lugar aqui E o pessoal Da bike Ouviu falando Gravando o vídeo E eles me contaram Que isso aqui É um restaurante Né? Eliette De que era um restaurante Mas depois Vem ruínas E foi Dependendo E enfim Mas era um restaurante aqui Legal Esse lugar é muito lindo Paranambuco Morro do Paranambuco E só pra pegar o gancho aqui É Pra participar do Praieiros É de graça Como é que funciona? Totalmente gratuito Aí pessoal Nós somos uma equipe De cicloturismo Nós não competimos Só fazemos cicloturismo Aí Fica a dica aí pra vocês Se a gente quiser vir pra cá Pra Peruíbe Já tem Instagram também? Tem no Instagram Praeiros Bike Praeiros Bike Se quiser fazer parte aí Mudar pra cá Quer fazer parte de um grupo Já é um grupo bem legal Eles são muito gente boa Tá gente? Praeiros Bike Quero apresentar pra vocês Rosana Ale E Dário Rosana Ale E Dário Show de bola gente Obrigado viu Tamo junto Até mais Tchau Olha que legal Ó Até bem ó Vamos ali onde tá Minha esposa Aqui dá pra ver Toda a praia Inclusive a praia Que eu gravei A Praia dos Pinheiros Tá lá embaixo Dá um tchauzinho pra câmera Tchauzinho Lá Se vocês forem ver Tem um prédio Branco e amarelo Acho que é o único prédio Dessa parte aqui Da praia Né E aí um pouco mais A frente desses prédios Fica aquela praia Dos Pinheiros Que eu gravei um vídeo Pra vocês Pode procurar aí No meu canal Né Ou clica aí No link da descrição Que eu vou deixar Em algum lugar Pra assistir o vídeo Da Praia dos Pinheiros É bem alto aqui Tá gente É gostoso demais Vim trazer a família Fazer um piquenique Meditar Traz um 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 tapetinho Senta aqui E medita Fica em paz Conecta com a natureza Você que tem ansiedade Problema de ansiedade Muito estresse Vem pra cá gente O lugar é É fantástico Tá gente A natureza Conexão com a natureza O ser humano Nasceu pra ter Essa conexão Tá gente Se você for ver bem É Pela Pela ciência Né O ser humano Ele Teria que ficar Duas horas No mínimo Tá Com o pé na terra E duas horas No mínimo Tomando banho de sol Tá E morando na cidade grande Na correria do dia a dia Quando que a gente consegue Colocar o pé na terra Quanto tempo a gente consegue ficar Pensa nisso Reflete nisso Durante o seu dia a dia Sua rotina Quantas vezes você consegue colocar o pé na terra Pra poder Descarregar a energia estática Né Energia estática É aquela energia Do computador Do celular Da televisão Sabe quando você coloca o braço perto da televisão Antigamente era assim Você colocava o braço perto da televisão Arrepiava o pelo do braço Isso é energia estática Gente E quando você coloca o pé Na terra A terra suga essa energia Você descarrega É fantástico Fantástico E aqui você tem mais essa oportunidade Né E aqui são as praias Tá Aquele morro lá atrás Já é Peruíbe Aí pessoal Tem até um merchanzinho aqui Do pessoal que fez essa placa Mas é bem interessante esse mapa Tá vendo Ó Nós estamos Nós estamos aqui Tá Aí tem o nome daquela pedra que eu filmei É pedra da esfinge Aí tem a gruta que eu filmei Vou fazer um vídeo legal Na cama de Anchieta E na praia das conchas também Que é sensacional Gente E seja bem vindo ao Morro do Paranambuco Vamos indo gente Esse vídeo vai ficar um pouco extenso Porque Não tem como gravar o Morro do Paranambuco Né Em um minuto Dois minutos O lugar é fantástico Mas eu acho legal esse passeio Que você está dando junto com a gente Vamos junto Eu gosto desse Formato de vídeo De vlog Por conta disso Que aí eu consigo ter essa conexão com vocês A gente praticamente passeia junto Né Olha isso gente Escuta Como é que é mãe? Bem legal ser um passarinho Uma ave Essas horas Pra voar Por cima do mar É Pra voar Eu acho que é pra voar né Aí fica a mensagem do pessoal Aí muito legal Subir aqui nessa pedra Aqui ó Ai 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 Meu Deus do céu Segura hein Ó gente ó Pegar a trilhinha Acelerar um pouco o vídeo agora Pra ir até o outro lado Tá Olha que legal gente Lembra que eu falei pra vocês Da trilha É essa trilha aqui Tá Aqui se você é um biker Né Se você Não sei se o nome é bikers né Enfim Se você anda de bike Ou aquelas motos Você vem aqui É um É um É muito louco Eu vou mostrar ali Por ali Onde a minha esposa está Dá pra ver melhor Quer ver É muito legal Você é aquele cara Que gosta de fazer aqueles rolês Muito louco de bike Não sei se vocês vão conseguir ver Mas olha só Tem dois gaviões ali ó Carcará Aqui tem muito carcará Daquela música do Nath Roots O cacará foi dizer A rosa Estão vendo a trilha gente Você vem de lá da praia Sobe aquele morro Desce aqui Aí vem subindo Subindo Até chegar Aqui Por aqui É bem legal Esse rolê também Tá gente Muito Muito emocionante E ali já são as praias Tá vendo Olha as casas Que lindas Cibratel E aí você já Conhece aí Pelos outros vídeos Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É Com o tempo A qualidade vai melhorando Mas me ajudem Né Divulguem o vídeo Compartilha com seus amigos Se inscrevam no canal Ativem o sininho E lembrem do like Que me ajuda demais 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 A melhorar a qualidade dos vídeos A continuar gravando cada vez mais vídeos Pra vocês Tamo junto gente É nóis Até o próximo vídeo Ela é maconheira mesmo Tá Maconheira Não Para de falar besteira